Ou seja, não mais debate as opiniões agora. Elimari Freitas, saúde. A saúde de Messejana. Bom, a saúde de Messejana, ela é conhecida nacionalmente por dois hospitais de referência. Um é o Hospital do Coração, que nos anos 30 foi construído por causa da tuberculose, que campeava o interior todo, e o nordeste todo, se assim dizer. Então foi construído esse hospital lá, que chamava Hospital dos Pulmões, né? E hoje é um hospital de referência no país em transplante de órgãos. Hospital hoje do Coração. Hospital do Coração, que é chamado Hospital do Messejana, né? Então isso aí ninguém nem discute. O outro é o Hospital Mental do Messejana, que também é uma referência, que foi construído nos anos 60 e também serve de referência. E mais recentemente foi construído o Hospital Valdemar e Alcântara, que também é referência no tratamento de pessoas pós-operadas, né? Pós-cirurgia. Então, com relação a hospitais de grande porte, Messejana está muito bem servido. Messejana não, o Ceará, porque a gente não serve só Messejana. Ainda tem os frotinhas e monarinhas. Não, tem o frotinha e o mozaguinha, mas nós precisamos ter mais postos. Porque parece que hoje as pessoas ficam mais bem do que antigamente. Eu não me lembro de quando. Porque tem mais gente. Eu não me lembro até ficar velho e ter ido ao médico. Só fui depois. Mas hoje as crianças, qualquer presidente que vai no hospital é tudo cheio de pessoas de todas as idades. E também eu vejo a saúde como mais uma questão preventiva. Porque as pessoas devem ir ao médico para não ficar doente. E as pessoas vão quando já estão doentes quase sem cura. Então, eu acho que o grande mote da saúde é a prevenção. O governo tem que investir na prevenção para que as pessoas não precisem ir para o hospital. Porque o frotão só vive cheio. Mas se construir 10 frotões, vai estar todos os 10 cheios. Então, não é a solução só essa. É a prevenção para que a pessoa procura forma e não ficar doente. Paulo Assunção, a saúde em Messejana? Pois é, eu acho que como foi colocado, nós temos alguns hospitais de referência. Inclusive o Hospital do Coração é referência no Brasil. O Hospital ambiental de Messejana também. E nós tivemos a felicidade de agora, semana passada, recebermos um investimento do governo federal. Que é a construção da UPA. A unidade de pronto atendimento. Também é Messejana. Que vem realmente para tentar desafogar um pouco os nossos postos de saúde. Porque na atenção básica nós temos alguns postos de saúde. Temos o posto de saúde de Messejana. Temos diversos outros em torno de Messejana. Messejana tem até o CEL, né? Também, né? Que é o CEL, centro de especialidade odontológica. Também do governo federal, em parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Que vem cuidar da dentição das pessoas. A dentição das pessoas que não têm condições financeiras de buscar o dentista. Vai lá e marca uma ficha. Enfim, e vão atendido, obviamente, em todo o acompanhamento. Além dessa questão que foi colocada, desse hospital de referência. Nós temos também os postos de saúde. Nós temos também uma política dentro da saúde. Que é a política muito importante. Que vem ajudando, inclusive, nós trabalhamos. Nós defendeu, eu pessoalmente. Paulo Assunção defende que a gente diminua a questão. Nós somos encampando a luta antimanicomunial. Que a gente queira, nós queremos lutar para que não tenha mais manicômios. Manicômio zero. Por isso nós temos hoje, já em Messejana, nós temos o CAPS. Temos dois CAPS. Temos o CAPS AD, que é a água que droga. O CAPS AD, que também é próximo ali de Messejana, próximo ao Ossoado. E também o vizinho ao estádio, o estádio Valter Lacerda. O Edmar me falou aqui que tem alguns nomes realmente. Mas o último, o último nome, o atual, é Valter Lacerda. Foi, inclusive, aprovado na Câmara dos Vereadores. Em frente ao campo Valter Lacerda, nós temos o CAPS. O CAPS geral. Que lá tem arteterapia. Lá tem médicos. Tem médicos. E também temos a OCA terapêutica, também. Que também é no entorno de Messejana. Que trata, realmente, das pessoas. Das pessoas que têm transtornos. Que qualquer um de nós é suscetível a isso. Porque, do jeito que nós adoecemos de uma unha, de um pé, de um pulmão. Nós podemos adoecer em algum momento do nosso cérebro. Nós sabemos disso. E, por isso, nós precisamos cuidar bem dessas pessoas. Para que, se em algum momento, a gente precisar desse atendimento, outras pessoas sejam sensíveis a nós mesmos. E também, ter um bom atendimento. Por isso, eu quero encerrar esse bloco aqui. Pelo menos a minha participação. Dizendo que nós temos, realmente, uma saúde muito complicada. Ainda, por conta que foi retirado alguns bilhões de reais do Congresso Nacional, o Senado tirou. E diminuiu muito a questão dos recursos. E a saúde é uma coisa que precisa ser sempre muito bem financiada. Temos alguns problemas de gestão. Às vezes, gestão de um curso de saúde, gestão de um hospital. Mas, nós sabemos que a mola mestre da saúde é dinheiro. Porque, realmente, a saúde é muito cara. E, agora, aproveitar e pedir às pessoas que tenham cuidado com a dengue. Nós também estamos, dentro da Messejana da Regional 6, trabalhando uma campanha para que a gente tenha sempre os quintais limpos, para que a gente diminua a dengue. Porque a dengue, ela mata, realmente. Mas, se ela for bem cercada, e a gente cerca a dengue, é cuidando do quintal, cuidando, não deixando a água parada. E, assim, a gente vai, realmente, ter uma saúde bem melhor.